Ele filmava o ato e depois pedia dinheiro às vítimas para não divulgar os vídeos. A reportagem é da competente até o Correio. Acompanhe. As investigações se iniciaram há dois meses, após uma jovem de 24 anos procurar a polícia civil. Segundo os delegados, ela contou que estava pagando para não ter fotos e vídeos íntimos divulgados por um homem que se passou por sugar daddy para atrair mulheres. Os contatos eram feitos por meio de sites de relacionamento como esse. O homem que é geólogo e trabalha para uma mineradora no interior de Minas, oferecia dinheiro para jovens em troca de sexo. Mas depois do relacionamento, ele começava a subornar as vítimas. Ele se intitulava empresário, com poder aquisitivo alto. Em cada estado que ele ia, dentro desses sites de relacionamento, ele angariava as suas vítimas. Essa vítima ia de encontro nele, nesse caso foi no estado do Rio de Janeiro, então ela saiu de Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, com as passagens e todo o custo angariado por ele. E lá passaram o final de semana. Na segunda-feira, ao retornar em Minas Gerais, ele simulava um pagamento na conta corrente da vítima. A vítima aguardava nessa compensação desses valores. Esses valores não aconteciam. Quando a vítima retornava para ele, nas ligações e através do WhatsApp, ele categoricamente informava para a vítima que aquilo ali teria sido um golpe, que as relações sexuais praticadas durante o período que eles tiveram juntos foram filmadas em áudio e vídeo, e que a partir dali, quem queria extorquila, seria ele solicitando valores que giravam entre 5 mil reais e 10 mil reais. De acordo com os investigadores, o homem, identificado apenas como Luiz, também usava o Instagram para contatos. E nos sites de relacionamentos, se apresentava com apelidos. Um deles era Lucas Dery II. A vítima que denunciou é mineira. Ela entregou à polícia prints de mensagens trocadas entre os dois. Nessas mensagens, o homem pede à moça que envie outros vídeos íntimos dela, para não ter que pagar o valor que ele exigia. Caso a vítima não dispusesse daquele valor, ele falava o seguinte, então faz um vídeo íntimo aí para mim, então, como forma de pagamento. Esse vídeo íntimo seu vai valer mil reais. E na verdade, ele colocava como forma de pagamento, mas na verdade ele estava conseguindo o quê? Mais material para usar contra ela posteriormente e para continuar com esse tipo de extorsão. A polícia conseguiu chegar ao homem de 26 anos nessa segunda-feira. Os investigadores monitoraram o suspeito, desde a saída dele do município de Congonhas, até o encontro com a vítima, no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima. O golpista foi preso após receber um envelope com cerca de 3 mil reais, que seriam do pagamento da extorsão. A moça gravou com o celular o momento da entrega do dinheiro. Se eu te der esse dinheiro e você continuar na minha ação, eu vou atrás você. Segundo a polícia civil, até agora cinco vítimas já foram identificadas. Duas são de Minas. O geólogo é investigado por extorsão e por suspeita de estupro. Crimes que somam penas, que vão de 4 a 10 anos de prisão. Num primeiro momento, ele não confessou os crimes, mas quando nós levamos, conduzimos ele à delegacia, ele realmente confessou, né, pelas descobertas que nós fizemos durante a investigação. Percebe-se que ele tem algum problema psicológico, por quê? Ele se sacia com a lacívia de terceiros, com a lacívia de terceiros fazendo relação sexual. A gente manteve e verificou outros vídeos que tem homem e mulher na mesma sala, ele assistindo e filmando. A justificativa que ele utilizou para extorsão é que os pais estavam passando por uma dificuldade financeira e ele utilizaria esse dinheiro para ajudar os pais. Um dos atos que, para mim, é... Um dos mais repugnantes que eu conheço é a chantagem. Eu acho que ele é praticado porque não é humano. Sabe, eu acho que a chantagem, a extorsão, a chantagem, ela é inominável do ponto de vista ético, porque ele é antiético de qualquer aspecto, mas ela é lixo, ela é a pessoa usar de uma intimidade ou de um grau de amizade para depois expor a outra pessoa. Isso beira, para mim, a desumanidade. Não vou chamar nem de falta de lealdade, porque lealdade é uma coisa que eu já não espero mais nesses dias atuais. De muito poucas pessoas eu espero lealdade. E a gente tem convivido na República com isso. Eu quero mandar um abraço aí para o ex-ministro Teich, da Saúde, que ao sair do governo, depois de, segundo ele, optar por sair, ele não fez nenhuma crítica ao governo federal, e foi criticado pelo antecessor dele, mostrando o tamanho da sua honradez e o tamanho da piquinez do outro que o antecedeu. Nós estamos no Brasil, estamos num país onde um pobre coitado como esse, porque para mim não passa de um pobre coitado, um pobre coitado como esse vê ex-ministros da Justiça praticando atos análogos a esse, de mostrar, de exibir conversas como forma de expor o outro. E aí eu estou comparando mesmo, estou comparando mesmo, porque o crime não tem tamanho, ele é mensurado para poder aplicar a pena, mas crime é crime. Fico muito triste. E peço a você, homem, mulher, você que se relaciona com um estranho, por favor, reserve ou preserve a sua intimidade ao máximo possível.